Leila tem seis cachorros dentro de casa. Sempre que alguém solta um foguete do lado de fora, os bichinhos ficam desorientados. Fim de ano, família já tem que entender que eu não posso sair. Porque se eu sair, eu não sei como que eu vou encontrar meus animaizinhos depois. Porque eles ficam desorientados com o barulho. O medo da Sabrina é tanto que ela chega a se esconder. Mas por aqui, cada um tem uma reação. O Rodolfo fica louco, dilatindo para lá e para cá. Parece que ele vai perder o ar, mas ele não para de latir desesperado. A linda, que é essa branquinha, começa a tremer e vai para debaixo da coberta e quer ficar grudada com a gente. Na casa da Daniela, quem se incomoda com os fogos barulhentos é o irmão dela. O idoso vive numa cama. Com tanto barulho, fica bem agitado. Um estresse muito grande. Ele fica muito nervoso, muito agitado. Às vezes, xinga um pouquinho. E assim, incomoda muito. Incomoda demais. Mas um projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara Municipal quer proibir fogos de artifício ou qualquer outro artefato que produza poluição sonora em ambientes abertos, fechados, públicos e até privados. O texto ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Iris Resende. O que nós estamos proibindo são todos os fogos de artifício que têm os foguetes, os chamados foguetes, aqueles que promovam o estampido, o barulho. Aqueles pirotécnicos que é apenas visível e que não faz barulho, esses estão liberados. Depois que o projeto for sancionado, quem for pego soltando ou vendendo fogos que fazem barulho pode ser multado. Sinal de prejuízo para quem trabalha com isso. Com certeza. É o ano novo mesmo que a gente mais lucra e época de eleições, votação, assim, que os políticos é o que mais vende. E de alívio para quem sofre com o barulho feito pelos fogos. Se for pra soltar, que seja só o brilho e o silêncio.